Hoje eu quero falar pra vocês sobre as falenopes que perde o miolo ou perde todas as folhas Quero mostrar pra vocês o que aconteceu com a minha falenopes que perdeu todas as folhas Tô impressionada e vou dizer também qual o adubo que eu coloquei nela Pessoal, sida e suas orquídeas na varanda, sejam todos bem-vindos, gente Com essa lindeza aqui, ó, olha pra vocês verem que coisinha mais linda, pessoal Olha quantos botões tem aqui por abrir Olha aí, ó, ela perdeu, gente, o miolo E olha aqui, gente, eu achei que era uma haste só Essa haste aqui, ó, é haste antiga que biforcou, né, que também biforcou E essa daqui, ó, é uma haste nova, ó Ela achando que ia morrer, pessoal, só que a orquídea está bem enraizada Olha pra vocês verem Bem enraizada mesmo, ó As raízes aqui, ó E aí ela me presenteou, gente Com essa linda flor que já abriu E essas outras que vão abrir Mas vamos ali que eu quero mostrar pra vocês, gente Quando a sua orquídea perde todas as folhas Antes de eu falar pra vocês e mostrar pra vocês O que foi que aconteceu aqui Você que não é inscrito no canal Se inscreva aí no canal Pra você não perder nenhum conteúdo que eu venha postar aqui, gente Pessoal, olha aqui pra vocês, ó Essa orquídea aqui, ó Eu... De presente lá do Orquidário Arte Natural Aí não replantei a orquídea, gente E ela acabou perdendo todas as folhas E aí pensei Perdi a minha orquídea Mas, por incrível que pareça Quando a sua orquídea tem bastante raízes Olha aí o que acontece, ó Não cortei as hastes Olha aqui Eu vi isso daqui, gente E hoje Eu não tinha visto, pessoal Acreditem se quiser Olha aqui, ó Gente, que gracinha, ó Cakezinho, gente Saindo nesta haste Aqui É uma bifurcação de haste Pra florir E aqui Um cake E olha aqui, ó Nessa outra haste, ó Que coisinha mais fofa, gente Tá dando pra vocês notarem? Olha que lindeza, gente Um cakezinho E aqui também, gente Olha Bem pichuquinho, ó Mais outro cakezinho, gente Olha que gracinha Aqui Bifurcando Pra florir A orquídea está lutando Pra sobreviver Então, pessoal Olha aqui o adubo que eu usei, ó Estão vendo aí as casquinhas de arroz? Vou mostrar pra vocês Qual foi o adubo Olha aqui, ó Se a sua orquídea também Perdeu Todas as folhas Mas ficou as raízes Olha aqui, ó Isso aqui, gente Floriu comigo Outras vezes Ela é uma orquídea bem branquinha E olha aí, gente O mesmo adubo que eu coloquei Nessa daqui Coloquei aqui nesse tronquinho também Olha E olha aí O resultado, gente Cakezinho aqui, ó Não vou perder a minha orquídea, gente Que coisinha mais fofa do mundo Então, pessoal Se a sua orquídea perdeu as folhas Não jogue ela fora, gente Deixe ela onde está Continue regando normalmente Adubando normalmente E você vai ter este resultado aqui Gente, eu tenho várias falenopes Com cake Vou mostrar o adubo agora pra vocês Que eu usei nessas duas aqui Pra ter este resultado Aqui o adubo Adubo orgânico MCL Lá do Orquidário Hortolândia Ele tem a venda, gente No Orquidário Hortolândia Lá no site E também tem a venda No Mercado Livre Gente, pode pesquisar no Mercado Livre Que vocês vão encontrar ele lá Esse pacote aqui é um quilo Mas tem de 250 gramas Tem de meio quilo E de um quilo Gente, dê uma pesquisada lá Pra vocês verem Que esse resultado aqui Foi este adubo aqui Que me deu, gente Este adubo Olha pra vocês Estão vendo esses pontinhos Escurinhos que tem aí Ele é o Micorriza, gente Esse aqui é o fungo Micorriza Que tem na natureza É um adubo maravilhoso Pra enraizar a sua orquídea Micorriza A sua orquídea E te dá A orquídea vai brotar Vai despertar As gemas de brotação Qualquer orquídea Você pode usar Até nas orquídeas terrestres E outras plantas também Maravilhoso este adubo Gente Tenho Outro resultado ali Mas está muito pequenininho ainda Gente Logo, logo Vou fazer Um vídeo Mostrando o resultado Deste adubo Pra vocês, gente O que foi que aconteceu Com a planta Eu já salvei Várias plantas Com este adubo Gente Vou até colocar assim Mais uma colherzinha Aqui Que faz um tempinho Que eu coloquei Pra Aí a gente vem Borrifa uma aguinha Por cima E ele vai Virar um Um mofinho E vai Agir Corretamente Na sua orquídea Assim no tronquinho A gente vem Coloca por cima Não estou com a minha bombinha Aqui agora Preciso fazer isso Pra colocar aqui A gente vem Coloca por cima Desse tronquinho E borrifa uma aguinha Espera um pouco Que ele vai grudar No tronquinho E aí você pode Voltar com a sua orquídea Pro lugar dela Vou mostrar mais Umas colorações Aqui pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Deste resultado Eu estou muito feliz Com estes cakezinhos Aqui Outro cakezinho Aqui A mamãe Está até bonita De vegetal E olha aí O cakezinho Do lado Saindo A lesma Já veio aqui Já comeu Joguei Lesmicida Pra dar uma amenizada As bolinhas azuis São lesmicida Olha aqui Outro cakezinho Aqui Gente Olha aqui Que gracinha Que lindo A folhinha Já cresceu bem Tem que esperar Os cakes Enraizar muito bem Pra depois A gente retirar Se quiser retirar A minha intenção Não é retirar O cake Gente Eu achando Que aqui Estava saindo Uma haste Essa aqui É a minha Juju Juriene Olha aí A Juju Achei que era uma haste Que a Juju Estava soltando Mas a Juju Está Tendo Um filhotinho Um bebezinho Olha aí As raízes Bem bonitas Da Juju Juju quase morreu Olha aí A raiz Gente Que linda Olha Cultivada aqui Nesse cachepô Com agila Caquinho de telha Um pouquinho de esfagno O meu Essa aqui Está com adubo Osmocote Aí no quarto Adubo Juju Se desidratou Muito Quando replantei Que ela estava Com haste floral Tem vídeo Aí no canal Mas A Juju Está se recuperando Aqui ó Olha Que maravilhosa Gente Olha que linda Olha aqui Isso aqui Eu já mostrei Para vocês Isso aqui Veio lá do Orquidário Fogaça Deve ter Os seis meses Mais ou menos Veio se formando As hastes Quando veio E aí Ela abriu Toda Veio junto Com essa Gente Comprei Assim como Sendo Falenope Surpresa Sem saber A cor Veio junto Essas duas Esta é um pouco Mais escura Do que esta Ó Não é porque Essa aqui Abriu primeiro Essa florzinha Terminou de abrir Agora Eu olhei Para vocês verem Ela é um pouco Mais clarinha Do que essa Ó Essa é mais escura Muito linda As duas Irmãzinhas Maravilhosa Gente Muito linda Mesmo Olha aqui Ó Uma Pelóric Aqui ó Esta é a Lemão Deixa eu ver Aqui Lemão Pelóric Essa veio Do Orquidário Hortolândia Também mostrei Para vocês Quando ela Chegou Ela veio Florida Olha as hastes Aqui ó Como que está A haste antiga Isso aqui Também é a haste antiga Mas ela Biforcou E abriu Mais florzinhas Aqui Olha Eu não replantei Ela Só retirei A buchinha Dei uma livrada No rizoma Não fiz Aquele replante Sofrido Gente Porque quando a gente Retira todo O substrato Da nossa orquídea Ela sofre Demais Pelo menos As minhas Sofre Pessoal Sofre E muitas Eu acabo Perdendo Então Só retirei A buchinha E retirei Um pouco Do substrato Livrei O rizoma E ela está Aqui ó Linda E maravilhosa Gente Então fica aí A dica Dos cakes Para vocês Como foi Que eu consegui Os meus cakes Aqui ó Outra aqui ó Esta é branca Perdeu Deu ácaro Nela E aí Perdeu O miolo Mas Ela está Soldando Um lindo Cake Aqui do lado Gente Está tudo Molhado Assim Porque aqui Não para Mais de chover Gente Agora Que deu um olho De sol Aqui Mas é um sol De chuva Está chovendo Demais Da conta Olha que gracinha Gente Então fica aí A dica Para vocês Como vocês Conseguir Os cakes Nas hastes Gente Ou Na sua equipe Que perdeu Todas as folhas Fiquem todos Com Deus Até o próximo Vídeo Beijão No coração De todos